Música Somos africanos 100% africanos Filhos da mulher que só usa panos Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor E me engafaram tudo para um futuro melhor Nigga nunca fui nobre, venho de um país pobre Mas nunca passei fome, procuro refúgio no microfone Estou com saúde, graças a Deus, quando tenho partido com os meus Em cada batalha procuro vencer, onde eu não tive, hoje quero ter Até hoje a cota frequenta o centro de caridade Quando penso nisso, apetece fugir da realidade Mas tenho orgulho em ser africano, filho da mulher que só usa panos Dizem que a truga muda o Nigga, mas na realidade A África é a nossa vida, onde a nossa alma está perdida Único sítio que nos causa dor, a partida Não interessa só giga e cv ou angulano O que interessa é que eu sou 100% africanos A África até está do meu coração com tinta permanente Nem imagina já os soldados que eu tenho do meu continente Somos africanos 100% africanos Filhos da mulher que só usa panos Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor E me engasso para a truga para um futuro melhor Somos africanos 100% africanos Filhos da mulher que só usa panos Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor E me engasso para a truga para um futuro melhor Acho que já estava destinado a ser pra Gaby A vida está fodida, olhando para todo lado Procuro a saída, mas só vejo escuridão Perdido na pobreza, Nigga, tu não tens noção Venho de um país onde pipa, moça e janta um pau E migrei para a truga atrás do cifrão para poder mudar a tradição Não me chama de intruso, já te expliquei qual é a razão Enfrenta o microfone porque eu gosto, não por diversão Quando me quiser julgar, Nigga, toma atenção Sou um africano muito orgulhoso Pouco cruel e muito bondoso Dou outra carne, fico bom moço Tudo que é meu também é doce Um africano nunca é preguiçoso Lutador, encara tudo com muito esforço Mas sempre a criticar um tipo que vem de Marte Africano tem pobreza no ADN Por isso faz parte, por isso faz parte Filhos da pobreza que nunca conheceram a nobreza Somos africanos 100% africanos Filhos da mulher que só usa panes Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor E migrafa a truga para um futuro melhor Somos africanos 100% africanos Filhos da mulher que só usa panes Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor E migrafa a truga para um futuro melhor Amino, Ciro, Tonico, Laranjinhas Pedro, Bebas e Milha Toda gente que nos apoia faz parte da nossa família Este sonho é para todos os africanos Que migaram para um futuro melhor Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor Filhos da pobreza que nunca conheceram o amor Obrigado.